Olha pessoal, eu vim aqui nesta prévia da Coru Moda que comemora 45 anos. Aqui é o espaço de gente trabalhadora, gente inovadora, que sempre acreditou naquilo que faz, sempre acreditou no Brasil. A Coru Moda que é realizada aqui todos os anos no mês de janeiro, traz um impacto enorme na vida da cidade. Gerando ocupação dos hotéis, dos restaurantes, dos bares, das rochas, dos táxis, dos aplicativos, dos serviços de tradução, dos montadores, dos promotores, daqueles trabalhadores que se envolvem no pavilhão onde acontece a exposição, gerando centenas de milhares de empregos e oportunidades na nossa cidade. É a Coru Moda contribuindo com São Paulo e com o Brasil. Tenha o coração aberto, tenha confiança, tenha esperança, tenha otimismo. A Coru Moda contribuindo com São Paulo e com a Câmara de São Paulo e com a Câmara de São Paulo e com a Câmara de São Paulo.